Falando ainda de saúde, hoje é o dia mundial de combate ao câncer e nós resolvemos trazer aqui no Jornal Abre Aspas, eu acho que ela já está conectada conosco, né? A jornalista Sônia Niara, ela é autora de um livro chamado Careca Bonita, Enfrentando o Câncer com Autoestima. Ela mesma vai nos contar essa história, o que ela passou, as transformações aí que ocorreram em sua vida após ser diagnosticada com o câncer. Participa conosco também na entrevista o José Guilherme Ferreira aqui de forma remota. Sônia, seja bem-vinda aqui ao Jornal Abre Aspas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês, José Guilherme, Rodrigo e todos que estão nos acompanhando. Que bom. Sônia, eu acho que a gente sabe o quanto o câncer é agressivo, né? Em alguns, na maioria dos casos, e a gente vê a questão da quimioterapia e tal, todo o tratamento. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, já que você conseguiu, através desse processo, né? Em que você foi diagnosticada e todo o tratamento seu, você conseguiu reverter isso para trazer um pouco mais de esperança para as pessoas, um pouco mais de força para as pessoas. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Quando você recebeu o diagnóstico do câncer? É, vou tentar até resumir a minha história, porque, infelizmente, é uma história longa, né? Em relação ao câncer, foram quatro anos de luta diária mesmo, fazendo tratamento. E eu recebi o diagnóstico muito novo, eu tinha em torno de 20, 21 anos. Foi em 2012 para 2013. E eu até reforço, né? Falando aqui que foi um tratamento longo, porque eu tive um diagnóstico tardio. Então, eu demorei um ano para descobrir que eu estava com câncer, não por falta de ir ao médico. Pelo contrário, eu fui em mais de cinco especialidades médicas, até que eu descobrisse, então, que eu estava com o linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que eles propagam um pouco mais lento, como você falou, né, Rodrigo? O câncer é realmente uma doença bem agressiva, que se propaga em diferentes velocidades, vamos dizer assim. E no meu caso, o linfoma, ele foi de uma forma, progredindo de uma forma mais lenta, mas nesse um ano, quando eu descobri, eu já estava no estado avançado da doença. Zé Guilherme? Você estava cursando veterinária, né? Isso. E daí você teve que abandonar o curso para poder enfrentar a doença. Isso, eu estava... Certamente foi um baque para você, que deve ter escolhido esse caminho por vocação, né, Sônia? Sim, exatamente. Até falando aqui de veterinária, minha gatinha está interrompendo a gente. Mas eu estava no quarto ano de veterinária, indo para o último ano, né, que são cinco anos. Praticamente estava no fim da faculdade, voltava só o estágio, a parte final mesmo. E aí eu tive que interromper, eu morava em outra cidade, morava em Javit Cabal, interior de São Paulo também. Mas eu tive que interromper, voltar aqui para São José dos Campos, onde eu realizei todo o meu tratamento, inicialmente, né, depois eu fui para São Paulo. E assim, de certa forma, eu não digo que foi uma frustração, né, porque realmente a saúde é em primeiro lugar. Mas foi um ciclo que eu tive que interromper e que, ao mesmo tempo, né, apesar da dor e do sofrimento, me abriu outras oportunidades, que hoje, no caso, é o jornalismo. E quando é que você começou, efetivamente, a entrar nesse mundo da informação, né? Quer dizer, você passou a querer informar as pessoas para que as pessoas pudessem enfrentar a doença de uma maneira, vamos dizer, mantendo a autoestima, enfim, como é que foi essa... Qual foi o clique para você falar, não, eu tenho que agora contar para as pessoas que a gente pode enfrentar essa doença? Então, eu sempre fui uma pessoa bem reservada, né, e em meados aí de 2013, é quando as redes sociais estavam iniciando, a gente já tinha o Facebook, não tinha a presença do Instagram como tem hoje, então, nesse contexto, eu já era reservada. Mas depois de um ano de tratamento, porque eu fiz o tratamento inicial, apesar de ter tido um diagnóstico avançado, eu fiz o tratamento e tive o que se chama de recidiva, que é quando consegue, através da quimioterapia, a radioterapia, realmente zerar a doença. Só que praticamente três meses depois, a doença voltou na região do meu pulmão, eu tive que retirar o pulmão, e nisso a minha doença foi se agravando de uma forma que eu tive que ficar mais reclusa, né? Então, o meu contexto de vida social diminuiu muito. Então, assim, eu comecei por um blog justamente para manter essa comunicação, porque o tratamento, de uma certa maneira, me isolou do meu contexto social, até mesmo da faculdade. Então, eu comecei escrevendo, como eu falei, né, de uma forma tímida inicialmente, até que chegou o momento que, por conta das dicas, e até mesmo para ter esse olho no olho, ainda que virtual, e trazer informação para as pessoas de tudo que eu estava conhecendo e aprendendo sobre o universo do câncer, eu criei também o meu canal no YouTube. E aí, uma coisa foi levando a outra, né? Eu fui pegando o gosto pela escrita, pela comunicação visual, principalmente por perceber que a informação estava ajudando outros pacientes. Tanto a descobrir que eles também estavam com alguns sintomas relacionados ao câncer, alguns chegaram até a fazer exames e descobrir realmente que estavam com câncer. Tanto a ajudar aqueles que estavam lidando com as sequelas, com o tratamento, que é um tratamento bem agressivo. Então, a minha trajetória foi, assim, despretensiosa, mas hoje eu vejo realmente o poder da informação, especialmente para quem está lutando contra o câncer. Eu ia perguntar como é que foi passada de um canal, do canal do YouTube, para os livros, para o livro. O livro tem um título bastante inspirado, né? Que é Careca Bonita, que a gente sabe das dificuldades das pessoas de enfrentar esse problema da quimioterapia, né? O que é o livro Careca Bonita? Então, a partir do momento que eu fui escrevendo para o blog, também fazendo os vídeos no canal do YouTube, eu fui aprendendo a fazer comunicação, né? E atrelado à comunicação, a gente tem também a questão do marketing, né? Que ao mesmo tempo nunca foi o meu foco, mas eu tive que me aliar a ele. Então, eu fui percebendo no canal mesmo, que esse assunto de autoestima, paralelo ao que eu falava, alimentação, estilo de vida mesmo durante tratamento, era um assunto de muito interesse. E quando a gente começa a quimioterapia, né? Especialmente as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, a gente não tem exatamente um caminho muito claro do que vai acontecer com a gente fisicamente, né? Então, assim, a primeira dúvida é o cabelo vai cair? E muitos outros sintomas que surgem, né? Acho que quando fala de câncer, a primeira coisa é imaginar uma pessoa sem seus cabelos, uma pessoa careca, mas existem diversos outros sintomas em relação à pele, em relação às mucosas, né? A boca, intestino. Então, eu tô até com um livro aqui, ó, o livro Careca Bonita. Foi realmente, assim, o intuito de criá-lo como se ele fosse, não um manual, né? Uma coisa muito fechada, mas realmente um mapa que trouxer essa esperança pra quem tá começando o tratamento. Então, nele eu trago resumidamente a minha história, conto toda a minha trajetória e dentro de cada categoria, então, cabelo, maquiagem, cuidados com a pele, cuidados com a higiene pessoal durante o tratamento, tudo isso é abordado no livro como uma forma de abrir o caminho pra quem entra no universo do câncer. Porque eu acredito eu, pelo menos essa foi a minha experiência, que a gente só descobre o que é câncer quando a gente entra mesmo nesse universo e tem que lidar com todos os tratamentos, as sequelas. Então, é um livro pra trazer esperança e trazer informação. Olha, você conseguiu doar esse livro, né? Houve um projeto aí que você conseguiu doar os livros pro GPC, é isso? Isso, toda a publicação, toda a publicação mesmo do livro foi feita por mim, então é uma publicação independente de editoras e existe um custo por trás, né? Mas aí, para a doação, como o meu foco é justamente ajudar quem tá em tratamento, eu fiz uma vaquinha online e muitas pessoas, principalmente amigos, me ajudaram com valor significativo e aí eu criei o projeto Careca Bonita, que é pra doar esses livros direcionado principalmente pra quem tá em tratamento no SUS, né? Não nas redes particulares, porque nas redes particulares eu consigo fazer uma outra abordagem, mas no SUS o livro é doado gratuitamente. E aí eu fiz por duas vezes, né? Fiz uma palestra e esse ano eu também fiz uma nova doação ao GPC, porque realmente é um livro que é pra ajudar quem tá em tratamento, né? Então, o meu foco é que o livro chegue a quem precisa, né? A quem está em tratamento. Então, se eu pudesse, eu doaria a todos. Essa realmente seria a minha intenção. Eu tenho ainda mais de 500 livros e o meu intuito é fazer com que chegue gratuitamente, né? As pessoas. E pra quem, pra quem, de repente, quer conhecer mais, né? E, de repente, quer ter acesso a esse projeto, quer ajudá-la, como é que te encontra? Nas redes sociais, na internet, diz pra gente. Então, hoje, se você jogar o meu nome no Google, você vai ter acesso a todas as minhas redes, né? Sonia Niara. Então, tem o blog, que é sonianiara.com. Lá tem, exatamente, até mais detalhes. Tem fotos, tem vídeos, tem relatos sobre o projeto, né? E tem também as minhas redes sociais. Instagram, Facebook e Sonia Niara. O contato comigo é muito fácil. É só mandar uma mensagem, que sou eu mesma que gerencio tudo. E vai ser um prazer poder fazer uma palestra, poder entrar em contato, ainda que virtual, e, principalmente, poder doar esses livros gratuitamente pra quem precisa. Que bacana, bacana. Que bom. Espero que esse projeto de doações consiga alçar novos voos, né? Até porque eu acho que sempre essa mensagem deve ser transmitida, né? Essa mensagem de esperança, de fé, enfim. Eu queria, nesse finalzinho, que você pudesse mandar essa mensagem. O que que você... Eu sei que você tem todo um trabalho aí com os vídeos no YouTube, as palestras, mas sempre vem aquele baque que você também teve da notícia, e é uma notícia muito forte, muito pesada, que envolve também toda a questão dos familiares, de amigos que estão em volta também, que sofrem junto com a pessoa, quando vem essa notícia do câncer, né? Quando é diagnosticado com câncer. Qual que é a mensagem que você passa pra uma pessoa que tá enfrentando essa situação neste momento? Eu acho que a gente está tendo um grande aprendizado em relação à pandemia, né? E acho que esse aprendizado se aplica também ao contexto do câncer. Acho que o primeiro passo é a gente manter a calma, porque através da calma a gente consegue até raciocinar melhor, tomar decisões de uma maneira mais sábia, né? Não guiado apenas pelo desespero, pela emoção. Que justamente, né? O diagnóstico em relação ao câncer, ele traz essa instabilidade, porque é um diagnóstico que aparentemente não nos dá um futuro, né? Então, realmente, quem está lidando, seja um familiar, seja um paciente, eu digo que mantenha a calma, busque informação, converse com o seu médico, nunca saia de uma consulta com dúvidas, nem que você faça com que a consulta dure aí duas horas, mas realmente busque essa informação. E é o auxílio das pessoas que estão perto. Acho que a família, os amigos, são, assim, cruciais nessa trajetória. Mas, acima de tudo, é manter a fé e manter a calma na medida do possível. Muito bem. Sônia, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. E esperamos aí que novos projetos surjam. As portas da Esperro Mais estão abertas aí para que você possa também divulgar os seus trabalhos. E bom final de semana. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada, José Guilherme. Obrigada a todos que acompanharam. Até mais. Muito bem. Muito obrigado.